Segura meu amigo, pra você hein Eu preciso entender meus sentimentos Desvendar esse mistério, ah eu quero Eu preciso descobrir o que aconteceu Comigo depois que a gente se envolveu Não tenho paz nem pra dormir, minha vida agora está assim Só pensando em você, esqueço de mim A minha vida está assim, uma dependência sem fim Um sentimento intenso não sei definir